A apresentação do Dela Cruz, a chegada do Dela Cruz no aeroporto, a festa da torcida, já ficou muito boa, bem animada com a chegada do Dela Cruz. Também teve a fala do Marco Braz, falou sobre que em nenhum momento os empresários do Corinthians procuraram o Gabigol, não teve nenhuma negociação com o Gabigol, desmentindo mais uma vez o presidente do Corinthians, que na minha opinião só usou aquilo para fazer cabo eleitoral, para poder ganhar as eleições lá no Corinthians, e só para lubridear a torcida do Corinthians. Mas o próprio Marco Braz esclareceu que em nenhum momento chegou a proposta do Corinthians por o Gabigol, e o Flamengo está aí na frente, atrás do Luiz Henrique, que ainda não desistiu, embora muito difícil, agora o Corinthians entrou na jogada. Também tem as outras negociações com o Flamengo que tem em andamento, pelo lateral esquerdo, aí tem em pauta o Alexandro e o próprio Matheus, o Juninho Capixaba, do Red Bull, mas o Flamengo ainda não desiste. Mas coloco os comentários certos para vocês, amanhã vamos ter a coletiva oficial do Dela Cruz, eu vou trazer tudo aqui para vocês, está bom, em primeira mão, e vamos ver como vai acontecer. Mais tarde também trago o treinamento do Flamengo, a apresentação do Dela Cruz em relação ao elenco, tá certo, tudo mais, mas se gostou do conteúdo não esquece de deixar o like, é bom, se inscreve no canal, valeu.